Porque Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer te abençoar. O que é que eu direciono a você? Nesse momento, se inscreva no canal, aqui no nosso canal. É gratuito, você não vai pagar nada, ok? Aí embaixo tem a palavra inscrever-se, da cor da minha camisa, tá vendo? Eu quero que você clique, só isso. Você vai aprender o que é ter rotina espiritual. Não tem nada a ver com religião. Não importa qual é a sua religião, ou se você não tem religião nenhuma. Aqui eu só falo de Deus, eu não falo de religião. Amém? Então eu quero que você se inscreva e você participe das orações todos os dias. Cinco da manhã, dezoito horas e meia-noite. Você vai ver sua vida começar a ser transformada em todas as áreas. Porque Deus não melhora, Deus muda. Amém? Eu quero que você também, escreve aqui embaixo, escreve aqui embaixo. Seu primeiro nome e a frase. Senhor, cumpre tuas promessas em minha vida sentimental. Escreve aí. Você sabia que o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi na área sentimental? Foi em um casamento? O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi na área sentimental. Ele transformou a água em vinho. Eu quero declarar também que através desta oração, terá transformação nos relacionamentos. Terá transformação. O amor que estava esfriando será renovado. Deus trará uma transformação no seu relacionamento. Em nome do Senhor Jesus. Pessoa que você ama vai te olhar com muito mais amor do que outrora. Vocês voltarão a ser muito felizes. Diga eu creio, eu tomo posse. Eu vou orar agora por você. Amém, ovelha querida? Glória a Deus. Coloca aqui o fundo de oração. Lembrando, 18 horas é a hora sagrada. Biblicamente falando, é a hora sagrada. Entre aqui no nosso canal antes das 18 e me espere. Tá bom? Prepare um pão, prepare a água para as 18 horas. O pão representa o Senhor Jesus. E a água é o Espírito Santo. Eu quero consagrar para que você venha comer e beber e ser fortalecida. Fortalecido em Deus. Amém? Vamos orar agora, ovelha querida. Eu quero que você abra o teu coração. Deixe essa oração entrar na tua vida. Eu vou começar essa oração estendendo para você a minha mão esquerda. A minha mão que tem aliança. O símbolo, o símbolo do amor. O símbolo da união, da vitória e da promessa sentimental. Deixe essa oração tocar em você agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Nesse momento agora, como teu filho, como profeta. Eu estendo, meu Deus, a minha mão. A mão que tem a aliança. O símbolo, meu Pai, do relacionamento. O símbolo do amor. O símbolo, meu Pai, da promessa sentimental. Para todas as minhas ovelhas que estão aqui agora, meu Deus, ao vivo, te primiciando. E para as ovelhas e pessoas que entrarem aqui pela primeira vez, em algum momento do dia. Pai, que nesse momento que eu estendo a mão, que o Senhor possa quebrar toda a maldição da área sentimental. Que o Senhor possa repreender, meu Pai, todo o espírito de esfriamento, de briga, meu Deus. Todo o espírito de inveja, palavras malditas, maldizentes. Meu Pai, toda a obra de maldição, de feitiço que, porventura, tocou, alcançou a vida sentimental da tua filha, do teu filho. Eu quero pedir a ti, meu Deus, reconstrução. Reconstrução na área sentimental. Reconstrução de casamentos, de noivado, namoro, que foram destruídos, que estão, meu Pai, em separação. Mas eu creio que tu és fiel, que tu és Deus, que tu és poderoso. Eu declaro, meu Pai, toda a sorte de bênção, de vitória. Declaro que tua filha será muito feliz. Declaro que o teu filho será muito feliz. E estende a mão assim, sem tocar na tela do celular. Estende a mão para a minha mão que está com aliança. Eu declaro a sua bênção sentimental. E através de você, todos que você conhece, que estão passando problemas na área sentimental, serão abençoados em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa oração. Agora, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Respire fundo. Tome posse da sua bênção. Troca aqui o fundo de oração. Escuta o que eu vou te falar, antes de você sair. Isso aqui é muito importante. A Bíblia diz que uma oração vale muito nos seus efeitos. Você está agora na sua mão com o poder de abençoar, mudar a vida sentimental de uma pessoa. E agora Deus quer te usar. Eu não vou falar quantas pessoas você vai compartilhar. Eu quero que você compartilhe com todas as pessoas. Que você for passando o seu contato, seus contatos no WhatsApp e o Espírito Santo tocar no teu coração. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp. Tem muita gente, vários grupos, que estão rindo, brincando, mas estão morrendo, morrendo na área sentimental. Que estão com a área sentimental destruída. E você vai ser uma pessoa que Deus vai usar para enviar essa oração hoje. Amém? Coloque também o link dessa oração no status do seu WhatsApp. Que através de você, pessoas que estão sofrendo nessa área, recebam a bênção e a vitória. Amém? Dezoito horas eu volto com você, ovelha querida. Eu tenho certeza que a oração da hora sagrada vai ser muito forte. Ó, te amo muito, ovelha querida. Esse ano é o ano da sua vitória. Deus te abençoe. Compartilhe. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.